Mensagem de um irmão pleidiano 9 de março de 2022 Reunião Fraternidade de Luxor Curitiba Paraná Boa noite a todos vocês Estamos aqui convosco mais uma vez Somos seus irmãos pleidianos Se vocês pudessem ver as maravilhas que criamos para vocês Vocês não chorariam mais Se vocês pudessem imaginar O que vocês imaginariam? O que vocês gostariam que a Terra vos oferecesse? Por exemplo A extinção da dor e sofrimento A extinção absoluta das dores da alma, do espírito e do corpo Não seria isso que vocês pediriam para nós? Pois bem Venho apenas para confirmar vosso pedido Já foi atendido E muito em breve Vocês aqui viverão isentos da dor Isentos do sofrimento Somente na leveza da alma Com um corpo saudável e absolutamente perfeito E para isso não precisará Não será preciso Que vocês acreditem Basta que vocês estejam aqui Prontos para assim Viver Nós compartilhamos com o planeta Terra E seus dirigentes divinos Toda a nossa tecnologia Está disponível para a Terra Assim como muitos já sabem Toda a nossa tecnologia Associada A tecnologia dos irmãos arcturianos Sirianos e outros mais Mas nós somos seus irmãos mais velhos E estamos neste planeta há muito tempo Operando aqui A obra divina em vossos nomes A pedido de Deus Miká Vocês precisam comemorar este momento da Terra Vocês precisam realmente se desprender do sofrimento Porque o destino de cada alma sobre a Terra Já está determinado Dias de luz vocês terão Dias de muito amor vocês viverão E isso Tudo está determinado Já Desprendam-se da dor Olhem para o amanhecer Deixem que o sol entre em seus corações Deixem que a luz pertença a vocês Porque vocês são os filhos da Terra Os filhos da nova Terra E tudo que aqui vivem Está em consonância absoluta Com o plano de Deus Não duvidem Não contestem Viver Abram seus corações E deixem fluir Por mais desconfortos Que inicialmente vocês percebam E sintam e vivam Hoje Isto não será eterno Pelo contrário Rapidamente Tudo se transformará E vocês serão aqui Muito abençoados Porque esta é a lei Do planeta Terra Venho-vos aqui Para dizer Nós amamos Todos vocês E estamos Permanentemente Junto a vós As Pleiades Jamais fecharam As portas Para a Terra As Pleiades Jamais deixarão vocês Vocês são nossos irmãos Primordiais Juntos estamos Por toda a eternidade Assim é A nova realidade Da Terra Canalização De Josimere Resnauer Curit De Josimere A Deat De 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 Obrigado.